Cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na pancha Cuidado que o tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Sou um pirata, julguei minha vacação Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão Capitão tchaca vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chegar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chegar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é para Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é para O capitão mandou, o maru justiçou O capitão mandou, o maru justiçou O capitão mandou, o maru justiçou Andou na plancha, o tato do bar não vai te pegar Andou na plancha, o tato do bar não vai te pegar Andou na plancha, o tato do bar não vai te pegar Andou na plancha, o tato do bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Obrigado.